No vídeo passado a gente falou do design de componentes em 1ML e falamos um pouco da interação entre esse tipo de design e o estilo arquitetural. E esse vídeo está dando continuidade ao vídeo passado falando especificamente da situação de comunicação orientada a conexões. Eu recomendo que se você não assistiu o vídeo anterior, você assista antes desse, já que eu estou continuando um exemplo que eu comecei lá. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dado em uma especialização na Unicamp. Então a gente continua mantendo o nosso fluxo, o nosso sistema, onde que começa das arquiteturas, desce para os componentes e dos componentes a gente começa a pensar na interação entre eles baseados na interface. Eu introduzi esse tipo de abordagem no vídeo passado e especificamente a gente está dando uma olhada nesse estilo arquitetural chamado Dataflow e está analisando como é que esse estilo arquitetural impacta, influencia no projeto de interfaces ou de componentes e como eles interagem entre si e especificamente o design disso em 1ML. Então a gente tomou como ponto de partida, por exemplo, uma aplicação que foi feita no Orange, em que eu mostrei como eu teria uma tabela inicial que foi carregada de um arquivo CSV, depois eu mostrei que a gente poderia fazer algum tipo de projeção nessa tabela, em seguida uma seleção e em seguida mostrar isso num gráfico de espalhamento do scatterplot. E isso gera esse resultado e a gente viu nos vídeos passados, em dois vídeos passados, que isso é uma forma, uma materialização de como se pode explorar componentes combináveis dentro da arquitetura ou do estilo arquitetural Dataflow. E para realizar esse tipo de situação, a gente viu que a gente usa um tipo de interface comum que é repetida nos vários componentes e que existe nos componentes intermediados uma simetria e essa interface a gente chamou de pivô. É uma interface que a gente escolheu, no exemplo do Orange, a gente chamou essa interface de table, que ela carrega uma tabela que vai sendo transformada, tá? E a gente viu que a gente tem, então, componentes de fonte lá que vão gerar tables, componentes finais que vão receber uma table para mostrar o resultado, por exemplo, e componentes intermediados que são simétricos, né? Mediadores aí que vão receber uma tabela e vão gerar uma outra tabela. Então, eu estou repassando só coisas que a gente viu no vídeo passado. E a gente viu também que a gente pode ter um tipo de comunicação que a gente chama de orientada a conexões, é um acoplamento mais forte, né? É usado geralmente para comunicação síncrona e com compromisso de resposta. E uma comunicação orientada a mensagens ou documentos, que o acoplamento é mais fraco, é assíncrona e baseada no princípio de assinatura. Hoje a gente vai explorar essas abordagens em mais detalhes e eu vou falar um pouco mais também sobre o síncrono nesse vídeo e o assíncrono no vídeo que vem. Então, nesse vídeo a gente vai olhar especificamente o caso da comunicação orientada a conexões. E no próximo, o mensagens e documentos, tá certo? Bom, então vamos lá. A gente vai começar falando, vai retomar a ideia do design em UML e relembrar que eu mostrei que em UML a gente representa um componente por uma caixinha, embaixo a gente representa as propriedades que a gente quer configurar externamente e a gente usa esse lollipop pirulito, que chama em português, para representar interfaces. Nesse caso, uma interface provida. Eu posso, e eu represento usualmente, não é, componentes que interagem entre si e aí eu tenho uma interface requerida, que eu apresentei no vídeo passado, onde eu digo, é um tipo de interface especial que diz que esse componente requer ou necessita de um outro componente que oferece uma certa interface. E aí eu posso representar os dois componentes, um com a interface requerida, que requer uma outra interface provida de um segundo componente. E eu posso representar essa dependência entre eles, dizendo que esse componente, não é, depende desses dados aqui para executar a operação dele. E no vídeo passado, eu mostrei que a gente pode, mesmo um estilo arquitetural como o Dataflow, a gente pode desenvolver ele de mais de uma maneira. A gente pode pensar no que a gente chama de acoplamento forte e acoplamento fraco. No vídeo passado, você pode dar uma repassada lá, eu dei o exemplo da venda de ouro. A ideia do forte é como você entrar numa loja, dizer eu quero comprar ouro, ele te entrega, eu tenho uma garantia de serviço, eu sei. A gente pode chamar isso de síncrono, intuitivamente, o que quer dizer síncrono aqui? Quer dizer que na hora que eu entrar na loja, eu digo, eu quero escolher um anel, ele me entrega o anel, quer dizer, eu fico esperando, eu aguardo que ele me entregue a resposta, eu entrego o anel, eu escolho o anel, eu digo, eu quero comprar esse, aí ele me dá a resposta, então paga aqui no cartão, eu pago no cartão, recebo. Então, o processo síncrono é que eu vou tendo essa pergunta e resposta, em que cada vez que eu faço uma ação, eu aguardo que o outro responda para eu poder fazer o próximo passo do processo. E no acoplamento fraco, a gente chama de assíncrono, porque esse cara, ele fica ali na rua vendendo ouro, é como se ele estivesse espalhando uma mensagem, mas ele não aguarda uma pessoa específica, em algum momento alguém aparece dizendo eu tenho interesse, mas é isso, ele não para o processo dele, ele não fica parado até o fulano X que passou ali respondê-lo. Então, a gente tinha visto um exemplo que eu vou repassar aqui, e eu vou mostrar a comunicação síncrona e assíncrona, e que era um componente que é hipotético, mas depois a gente vai implementar ele na próxima aula, não no próximo vídeo, mas na semana que vem, a gente vai implementar ele em Java, e também é possível que a gente implemente em JavaScript também. Então, esse componente de progressão geométrica, ele gera uma sequência de números em progressão geométrica, e a gente viu que tem um segundo componente, que a gente chamou de chart, que ele plota de uma forma muito simplificada, esse gráfico meio tosco com caracteres, a progressão que foi gerada pelo outro. Então, a gente viu que uma possível configuração de interfaces, é que esse componente da esquerda, ele oferece um serviço, que é o serviço de gerar números, e essa da direita, ele requer um serviço, ele precisa de um conjunto de números para plotar o gráfico. E essa conexão, a gente vai ver que ela é síncrona, porque cada vez que esse chart solicita os números, ele fica esperando, e aí quando esse cara termina de gerar os números e entrega para cá, ele plota na tela. Então, ele é síncrono no sentido que, a gente sempre usa a palavra síncrono no sentido dessa espera, eu aguardo que o outro faça, execute. Então, funciona assim. Esse cara, por exemplo, e é uma coisa que eu vou ficar sempre frisando, para você se acostumar com essa ideia. Eu digo que quem tem a interface requerida, é o cara que precisa do serviço, é quem começa a operação sempre. Então, o componente chart, ele tem a interface requerida, ele começa pedindo os dados, certo? Bom, como esse tipo de conexão, como essa abordagem orientada a conexões, ela é síncrona, significa o seguinte, o chart, ele vai parar e vai ficar esperando um resultado. Isso que significa síncrono, né? Ele aguarda, ele bloqueia o processamento dele, e fica aguardando que o outro componente responda. Aí, o outro componente, ele vai gerar os números solicitados, e responde para o lado de cá, tá certo? Na hora que esse de cá recebe a resposta com os dados que ele pediu, aí ele plota o gráfico. Então, o síncrono significa, é uma operação que a gente chama de bloqueante, né? Eu solicito alguma coisa, eu tenho tanta garantia, eu tenho tanta certeza de que aquilo vai acontecer, é por isso que eu chamo de um acoplamento forte, porque eu sei que vai acontecer, então eu solicito, espero, já que eu tenho uma garantia de que vai acontecer, o de lá de lá processa, e aí eu recebo o resultado, e eu continuo o meu processamento, por exemplo, flutando um gráfico. A outra forma, é o que a gente chama de acoplamento fraco. Eu posso imaginar esses dois componentes interagindo de uma outra maneira, e vocês devem lembrar que eu mostrei essa forma de representar, onde esse cara, ele gera uma mensagem, um documento, ele gera, ele põe num certo, aqui embaixo eu tenho o que eu chamo de barramento, que é um meio comum, onde os vários componentes trocam mensagens, e esse símbolo vai representar alguém que está gerando uma mensagem, e esse símbolo vai representar alguém que está recebendo uma mensagem, a gente vai de novo retomar esse detalhe a mais, a gente usualmente usa um serviço de assinatura, ele assina para receber uma mensagem, a gente falou um pouco isso no vídeo de componentes web. Então, o que vai acontecer? Esse gerador aqui, ele gera os números, note que agora eu estou começando pelo lado de cá, e a gente vai discutir nesse vídeo um pouco, essa abordagem de quem começa a história, então, no exemplo anterior, quem começava era o chart, e agora quem está começando é esse cara aqui, ele gera os números e põe no barramento, certo? Note que esse processo é assíncrono, por que a gente diz que ele é assíncrono? Porque ninguém está ali esperando, ninguém está bloqueado, aguardando que alguma coisa aconteça, está certo? Ele põe a mensagem, e no momento que ele puser a mensagem, o chart recebe e mostra, recebe a mensagem e mostra, mas o chart, ele, a gente diz que é assíncrono, por que? Porque com esse serviço de mensagens, primeiro, muitas vezes é gerado, na hora que os dados estão disponíveis, então, esse componente muitas vezes, não vai ficar esperando nada, quando ele receber, ele faz a ação, mas ele pode estar fazendo até mesmo outras coisas, e isso é bem comum, não é? Por exemplo, eu posso ter um componente que, tem uma tela lá mostrando um gráfico, e cada vez que chegam novos dados, ele atualiza o gráfico, mas ele não fica esperando, ele atua sobre reagindo, então, ele recebe alguma coisa, ele reage fazendo alguma coisa, é reativo, a gente poderia chamar assim, está certo? Então, é diferente do síncrono, que eu solicito e espero, e só quando eu recebo, eu continuo, aqui não, aqui eu reajo, tá? Eu, com uma mensagem postada, eu recebo esses dados, e aí sim, eu reajo fazendo alguma coisa, então, a gente diz que isso é assíncrono, e esse acoplamento, ele é chamado de fraco, por que? Porque esse cara da esquerda, ele nem conhece, nem sabe, se tem alguém, que vai fazer alguma coisa, com esses dados, que ele está postando, não existe uma conexão entre esse e esse direta, tá? Eles não se conhecem, tá? Isso gera flexibilidade, a gente vai fazer várias discussões sobre isso, tá? Mas também, a gente diz que ele é mais fraco, tá? Ok. É, nesse vídeo, então, eu deixo só uma repassada, tá certo? Mas, nesse vídeo especificamente, a gente vai falar das conexões, da orientar das conexões, que é o primeiro grupo, é aquele de acoplamento, um acoplamento forte. Então, a gente vai aprofundar agora, por dentro, como é que é, do ponto de vista da modelagem, essa comunicação entre componentes, usando conexões, e um acoplamento forte, tá? Então, a gente vai retomar, o exemplo do Geometric Progression, do Chart, e a gente vai nomear agora, essa interface. Então, eu já tinha falado para vocês, que esse pirulito, ele representa uma interface, uma forma de comunicação, entre esses dois componentes, e na esquerda, eu tenho a provida, quer dizer, que ele proveu o serviço, e a direita, eu tenho a requerida, certo? A gente usa o mesmo nome, para as duas, porque um proveu, o iSequence, e o outro requer o iSequence. Tá, mas, a gente pode, se a gente quiser, e a gente agora, vai começar a detalhar isso, não é? representar essa interface, que você está vendo ali, dessa maneira, que você está vendo aqui, ó, eu posso usar o recurso, de interface do ML, não é? Então, você já deve ter visto isso, se você não estudou, isso tem interface ainda, é pressuposto, que você saiba, então, eu vou pedir para que você volte, e tente estudar, esse tipo de conceito, até mesmo no meu canal, eu tenho aula de orientação objeto, em que eu explico interface, tá? E aí, você está vendo aqui, uma representação, de uma interface, chamada iSequence, tá? E as operações, que essa interface tem, então, essa interface especificamente, tem duas operações, o First, que vai gerar o primeiro número, da sequência, e o Next, que gera o próximo número, da sequência. Então, essa é uma forma, de detalhar, como esses dois componentes, se comunicam, a partir de uma, é, conexão. A ideia aqui, básica, é que essa interface, ela está representando, um tipo de processo, que a gente comentou, quando eu falei do Dataflow, que é um processo incremental. Qual é a ideia? A ideia é que, ao invés de pegar um conjunto de dados, fazer um pacotão, e mandar para o outro lado, eu vou gerando, os dados, incrementalmente, né? E o outro lado, já, na medida que vai recebendo, vai processando. Então, a gente vai estudar, exatamente isso aqui. Como seria, se eu estou usando, o estilo arquitetural Dataflow, esse processo incremental. Então, essa interface, ela representa, essa forma de trabalhar. eu tenho uma operação, por exemplo, chamada first. Então, ele vai pegar, imagina que existe essa sequência, que ele vai gerar, que é uma sequência de progressão geométrica. O first vai me dar o primeiro número, tá? Legal. A próxima vez, eu vou chamar a operação next, que vai me dar o próximo número da sequência. Aí, eu chamo de novo next, que me dá o próximo número da sequência, e assim por diante, até o fim dela. Às vezes, tem alguma indicação, de que a sequência terminou, o next pode retornar nulo, algum número, alguma forma de identificar que terminou a sequência. Isso, na verdade, é um design pattern, que é um iterator, que você vai iterando, por uma sequência de números. Agora, vamos pensar, em mais detalhes, nesse componente, que gera a progressão geométrica, e como é que eu customizaria ele, né? Então, dentro da lógica de componentes, eu já tinha mencionado isso na aula passada, aqui a gente está aprofundando, tá? O componente, ele é feito de tal maneira, que ele, você quer customizar ele por fora, dando valores às propriedades. Então, isso é diferente do que você pode ter visto anteriormente, que, por exemplo, tem sistemas, que para você configurar ele, customizar, como, imagina que você tivesse um, um amplificador, ou algum sistema de som, como esse que você está vendo aqui, tá certo? Imagina que você não tivesse essa, essa, essa casca, né? Então, em muitos sistemas, para você ajustar o sistema, você tem que ir lá no código, mudar valores de variáveis, é como se você tivesse um sistema de som, de amplificação, e você tivesse que, internamente, mexer na parte elétrica dele, nos circuitos, para fazer o que você quer, ah, eu quero aumentar o volume, eu vou lá e mexo no circuito, no negócio, né? Qual é o problema dessa abordagem? É que ela é complexa, porque você teria que entender como ele funciona por dentro, não é? Os detalhes, é arriscado, porque você pode dar algum problema na própria implementação do som. Então, a ideia do sistema de som, é que você tem uma caixa que fecha, você não vê como ele é feito por dentro, e você tem esses botões de fora, que você customiza, aumenta o volume, liga, desliga, etc. Então, o componente é a mesma coisa, as propriedades do componente, elas escondem dentro do componente, toda a implementação, todo o código, e do lado de fora tem essas propriedades que me permitem fazer essa customização. Então, eu já tinha mostrado para vocês que as propriedades são feitas por essas caixinhas que a gente coloca aqui embaixo, ignore esse interface aqui, depois eu vou comentar no próximo vídeo, ela ficou aí por acidente, e eu posso imaginar que, por exemplo, numa progressão geométrica, quais seriam as minhas propriedades? Eu posso imaginar que seria o valor inicial da progressão, poderia ser uma propriedade, por exemplo, 2, e qual é a razão de progressão? Eu estou dizendo que a cada vez que eu chamar o próximo número, ele dobra, então a razão vai ser 2, que é esse que está aqui, está certo? Legal. Então, agora eu tenho o meu componente preparado, e a gente vai agora, resumindo aqui, eu tenho esse é o meu componente, geométrico progression, aqui estão as minhas propriedades, que é initial e ratio, e aqui eu tenho a interface que ele provê, que tem aquele first e next, que é o serviço que ele provê. Agora, eu vou pensar um cara do outro lado, e o cara do outro lado, eu vou chamar ele de bar chart, ele tem uma interface requerida, significa que ele precisa de alguém que ofereça esse iSequence, que no caso vai ser o geometric progression, e aqui está a dependência entre eles. O bar chart, ele também vai ter umas propriedades deles, eu acidentalmente, peraí, só um minutinho, gente, eu acidentalmente tirei o meu vídeo da tela, voltei, estava com saudade? Tá, então vamos voltar lá. Então, o que eu estava falando é que, o bar chart também vai ter as propriedades dele, onde eu customizo, por exemplo, eu posso escolher qual é o caractere que eu quero que ele desenhe o gráfico, eu posso dizer se eu quero o gráfico preenchido, ou só a linha, eu posso dizer, por exemplo, e eu vou mostrar, nesse exemplo que eu vou mostrar, é ele que começa o processo, porque é ele que vai chamar o outro componente, então eu posso dizer quantos elementos, nesse n aqui, eu posso dizer quantos elementos eu quero que ele plote no gráfico dele. Então, eu também customizo esse outro componente por fora, veja, então cada componente eu dou essas propriedades, para dizer como ele vai ser customizado, tá, bacana. Agora, o que a gente vai fazer, é um zoom, eu vou dar um zoom, nas conexões, e a gente vai dar um zoom nela, para entender como é que ela funciona exatamente por dentro. Então, aqui está um zoom, na interface provida e requerida, que a gente viu, e no fundo, quando a comunicação é orientada a conexões, quem tem a interface provida, que é esse careta aqui, essa interface vai ser representada, por um conjunto de operações, que estão sendo disponibilizadas, para alguém. Então, o meu serviço, ele é oferecido, na forma de um conjunto de operações, que podem ser realizadas. e a ideia é que, quem tem a interface requerida, que é o cara, que está do lado de lá, que é quem sempre começa, e eu vou repetir isso várias vezes, para você entender, ele vai chamar uma operação, que vai ser executada, e, o cara que executou a operação, depois entrega uma resposta. Essa é a ideia, de como funciona, esse tipo de relação, de interface requerida e provida. Então, se eu imaginasse, esses meus componentes, de geometric progression, em cima, eu estou mostrando, um zoom out, mostrando os dois componentes, conversando, e dentro, aqui embaixo, um zoom in. Então, eu imagino, que eu tenho o componente chart, que é quem começa a operação, e o geometric progression, que é quem vai gerar os números. Então, eu começo com o chart, que dispara o processo, solicitando dados, para ele plotar. O que é em detalhes, esse solicitado? Você imagina, então, que o chart, por exemplo, ele vai chamar, essa operação first, pedindo, me dá o primeiro número, por exemplo. Está certo? E aí, o geometric progression, ele gera, esse primeiro número, que foi solicitado, pelo chart, como você está vendo, aqui em cima. E, ele então, devolve, para o chart, o número 2, o primeiro da sequência, que ele gerou. Então, note, aqui ele é síncrono, significa que o chart, na hora que ele solicitou, ele ficou parado, esperando a resposta, na hora que ele recebe, a resposta do 2, ele plota, esses dois pontos, na tela. Aí, o chart, segue adiante, chamando agora, o next, ele quer o próximo número. Então, ele solicita os dados, do próximo número. O geometric progression, gera o próximo número, o próximo número. Note, o chart está esperando, o próximo número. Isso é síncrono, ele para e fica esperando, o próximo número. Na hora que o, 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 o geométrico progressista, entrega o próximo número, ele plota. E assim por diante. Então, você está vendo, que essa interação, entre interface, provida, e requerida, é sempre a interface, requerida, que chama, que inicia o processo. Então, a interface provida, oferece um conjunto de operações, e fica esperando, que alguém chame, essas operações. Aí, quando alguém chama, não é, ele executa, o que tem que executar, entrega o resultado, para quem pediu. Essa é a ideia, tá? Esse é o, é o básico, que você tem que entender, aqui. Tá? Só que, você achou, que já tinha entendido tudo, mas no fundo, ainda tem umas variantes, em cima disso. Tá? E eu vou falar para vocês, do padrão, pull e push, para você entender o seguinte, muita gente, sempre me pergunta, mas André, por que que você organizou, desse modo aqui, em que, é o componente chart, que tem a interface requerida, e começa o processo, e o componente, geometric progression, que tem a provida? Por que é assim? Poderia ser o contrário? Ou seja, é o geometric progression, que manda um número, para o chat, ele inicia o processo, e o chat, poderia, e aí, é o que a gente vai ver agora, vocês vão entender, que isso é uma decisão, de projeto, de vocês. Quando você faz, esse tipo de, comunicação, tem dois padrões, um que a gente chama, de pull, não é? Então, o padrão pull, é esse que a gente acabou de ver, esse que a gente viu, é um padrão pull, o que que acontece? O componente A, que a gente pode chamar de cliente, vai requisitar um serviço, para o componente B. O componente B, né? Então, o A está aqui à esquerda, requisitou para o B. O B executa o serviço, e devolve para o A, a resposta daquilo que ele requisitou. Isso é o que a gente chama de pull. Mas, tem um outro modo, que é muito comum, e que a gente vai ver, principalmente na web, e também a gente vai retomar ele, no próximo vídeo, que é o padrão push. O padrão push, ninguém pede nada, né? Então, o componente A, gera um conjunto de dados, envia esse conjunto de dados, por exemplo, num barramento, em algum lugar, eu envio esse conjunto de dados, eu posto esse conjunto de dados, para o componente B, que aí vai fazer alguma coisa com isso. Mas, não foi o B que solicitou, tá certo? É por isso que ele se chama de push. eu vou empurrando esse conjunto de dados, e aí o B vai recebendo, vai tendo que fazer alguma coisa com isso. Na verdade, pull e push fazem bastante sentido, em relação à perspectiva de dados. Então, só reinterpretando um pouquinho, refinando o que eu falei, se eu pensar somente em dados, no pull, eu poderia dizer que o A requisita dados, como a gente fez nesse exemplo, que acabou de passar, para B. B obtém esses dados, nesse caso, ele gerou uma progressão geométrica, devolve para A, e aí A vai fazer alguma coisa com esses dados. No padrão push, não. O A manda dados para B, e acabou. Ele não fica esperando que alguém solicite. Então, vamos lá. A gente tinha esse padrão, que era o pull, solicita, o chart solicita, espera o resultado, ele entrega e ele plota. e agora a gente vai ver o push. Então, o push, ele, notem, eu quero que vocês observem que eu inverti, olha. Então, aqui era o geometric que tinha a provida, e o chart que tinha a requerida, aqui eu inverti, tá certo? Agora, o geometric tem a requerida, e o chart tem a provida. Então, isso é bem para ilustrar para vocês, que a gente pode fazer, depende do contexto, em alguns casos, dá para fazer ao contrário. E aí, é uma decisão de projeto. O que significa fazer o contrário aqui? Significa que, se, é o geometric progression, que tem a interface requerida, é ele que começa a operação. Lembra? Sempre quem tem a interface requerida, é quem começa o processo. Então, vai ser o geometric progression, que vai começar. Vai começar como? Não é? Significa o seguinte, eu estou imaginando que o geometric progression, vai gerar um conjunto de dados, tá certo? E aqui, eu repensei a interface, eu criei uma interface chamada, por exemplo, iPlot, que tem um método, uma operação, então eu tive que pensar diferente, já que eu estou mudando a abordagem, que tem o método plot, que eu dou um valor, e ele plota aquele valor. Acabou. Então, no fundo, agora eu mudei os papéis, né? É o geometric progression, que está pedindo para o chart plotar alguma coisa. O chart fica lá parado, esperando que alguém peça alguma coisa para ele. Então, agora, vamos fazer aquela mesma dinâmica, usando a abordagem push, push, ou pull, desculpa. Então, o geometric progression gera o primeiro número, e chama o plot, mandando esse primeiro número. E aí, o chart plota esse número, tá? Aí, ele gera o segundo número, e chama o chart, é, entregando esse segundo número. Aí, o chart plota o segundo número. Aí, muita gente pode falar assim, André, esse processo me pareceu mais simples, não é? Não poderia ser tudo sempre pull? Aí, vocês vão ver que depende do contexto, tá? E nesse exemplo de transferência de dados, o pull parece mais natural, tá? Mas, vai ter muitas situações em que não. Eu quero que alguém quer pedir alguma coisa, esperar que alguém faça e devolve o resultado, tá certo? O que vocês têm que ter em mente, tá certo? Desculpa, eu chamei esse último de, é, de, de pull, mas esse último, na verdade, é push. Então, deixa eu corrigir aqui os slides, para os slides, ah, não, não, tá certo, esse último é push, eu chamei certo, desculpa, aí que às vezes eu troco as nomenclaturas, mas tá certo no slide aqui, push. Então, esse último é push, aí eu tava falando, por que que a gente não faz tudo push, né? Porque parece mais simples, né? Nesse conjunto de dados, em que esse cara gera e esse cara plota, parece ser mais natural, ele é mais simples, tá certo? Mas no mundo real, vão ter várias situações, vários problemas, tem problemas em que, por exemplo, eu sou um componente que preciso calcular, eu tô lá fazendo uma nota fiscal, preciso calcular um imposto, aí eu peço para um outro componente calcular o imposto, e ele calcula e me devolve o resultado, e aí é muito mais natural eu usar o pull, quer dizer, o outro componente não sabe qual é o imposto que eu preciso, o que que eu preciso, então não é ele que vai controlar, aí eu preciso pedir, esperar que ele calcule, ele me entrega e eu acrescento na minha nota. Então, note, não existe uma solução para todos os problemas, você precisa ter consciência dessas duas abordagens, e saber quando vai usar uma, quando vai usar outra. Aqui, resumindo, quando você, quando é que você usa o pull? É quando o cliente é quem controla o processo, porque é ele que solicita a operação, então eles pedem alguma coisa executada e voltam, então é ele que controla, tá certo? E, tem uma coisa importante quando você usa o pull, quem está oferecendo o serviço, precisa ser capaz de executar na hora que eu peço, tá? Mas como assim, André, tem que ser capaz de executar na hora que eu peço? É porque tem alguns tipos de dados, que eles são gerados por um evento, né? Sei lá, tem um, tem um tipo de dado, por exemplo, que eu estou, eu tenho um detector de chuva, né? Quando vai chover, ele avisa. Então, isso não é sob demanda, eu não peço para que chova, aí ele me diz, né? Eu tenho que esperar acontecer. Então, note que, eu uso o pull, quando o serviço que vai ser executado, ele vai, eu solicito, o cliente vai ser capaz de gerar esse serviço, produzir aquilo naquela hora, e vai me devolver. O push é um padrão que é o provedor que controla o processo. Então, lembra que na hora que eu inverti, quem passa a controlar, quem passa a dizer o ritmo, é quem está entregando os dados, tá certo? Então, esse tipo de abordagem, ele é comum, quando o cara que está fornecendo os dados, ele sabe quando os dados vão estar disponíveis, ele sabe o ritmo da entrega, tá certo? Um tipo clássico de push, é quando, tem um sistema que monitora a interação do usuário, e avisa um outro componente, né? Só quando o usuário interage, gera um evento, e ele avisa o outro. Então, o push, ele vai ser usado, quando eu quero que o cara que gera os dados, controle o processo, porque, eu só vou fazer a ação, quando aquele dado, aquela informação estiver disponível. Eu espero que você tenha entendido, esse tipo, essa comparação de abordagem, e aqui vai ficar um exercício, para vocês fazerem, tá certo? quem é meu aluno. Vocês vão entregar isso, através do Moodle, tá? Você vai considerar esse workflow, que a gente já viu em sala, e você vai fazer um diagraminha, que nem esse que eu, é, construí aí, tá certo? É, para você entregar esse diagrama, eu até, para fazer de uma forma bem simples, tá? Eu até, é, coloquei aqui, né? Então, tem uma atividade aqui, disponível para vocês, dessa vez vai ser pelo Moodle, tá certo? E, eu coloquei aqui um templatezinho, de como eu quero, tá? Então, vocês estão vendo aqui, que eu tenho a, você vai desenhar os componentezinhos, e, dizer quais são as interfaces, é basicamente isso, para aquele, para aquele workflow, é um exercício que deve ser feito rápido, a ideia é que você duplique esse modelo aqui, e, submeta a atividade, tá certo? bacana, é, então, eu estou concluindo aqui, é, aqui os meus agradecimentos, as imagens, e as referências, tá certo? Essa é a minha parte, se você quiser mais informações. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,